O Centro Hospitalar da Cova da Beira já conta com uma mesa de simulação para treino com doentes virtuais. A tecnologia de última geração é portuguesa e tem vindo a ser reconhecida e premiada lá fora. Não dói ao paciente, mas ele pode queixar-se. Esta plataforma serve para desenvolver um diagnóstico clínico. No fundo é um desafio de que temos um algoritmo fisiológico instituído dentro do paciente. O paciente é o mesmo algoritmo fisiológico para todas as áreas terapêuticas que desenvolvemos. Atualmente temos cerca de 100 casos clínicos com os quais vos desafiamos também a encontrar a solução para estabilizar o paciente. O Body Interact é um simulador médico 3D de última geração, tecnologia portuguesa. O primeiro a utilizar numa unidade hospitalar, no caso o Hospital Pero da Covilhã. É como os aviadores. Naturalmente, antes de pilotarem um avião, têm que aprender em simuladores como é que funcionam e estarem preparados para todas as emergências. Isto é exatamente igual. É termos ali um simulador que nos dá todos os cenários possíveis do doente e aqui treiná-lo sem estresse, porque depois na prática estamos muito mais habituados a lidar com isso e também nos diminuem o estresse. Como centro hospitalar universitário, esta é uma ferramenta para enfermeiros recém-licenciados em medicina e corpo clínico já experiente. Permite-nos, em momentos mortos, a fazer a ter uma experiência e tentando novos diagnósticos, novos procedimentos e melhorar o nosso raciocínio clínico. Era um senhor com um infarto e, portanto, quase tudo que o doente sente na vida real aparecia-nos, inclusive a sudorese, a taquipneia, a taquicárdia. É muito bom. Uma mesa de simulação para treino com doentes virtuais possível só através de parcerias. A Coitais IMS recebe dados dos hospitais. São dados que depois transformamos em informação e que podem ser distribuídos ao próprio hospital sobre uma forma de conhecimento. Esses dados têm um valor. A forma que temos de retribuir esse valor ao hospital é, neste caso concreto, com o patrocínio desta mesa de Bode Interacto e de um conjunto de casos que permite o desenvolvimento do conhecimento dos alunos e dos médicos internos ou outros. Os doentes virtuais têm como base algoritmos fisiológicos realistas, permitindo testar a aquisição de competências e de capacidades no momento da tomada de decisões clínicas. Aqui ou em qualquer parte do mundo, este é um instrumento médico reconhecido e premiado ao nível internacional.